Seu Guilherme Grande Ah, tá lá em cima, mas agora o André se não tá lá, agora não dá pra fazer Você não vai fazer colheita feliz? Você me... Você tirou a coisinha daqui? Você sabe fazer colheita feliz? Não... Não sabe? Não, é a fazenda que ele tá falando A fazendinha Fazenda Você não sabe fazer a fazenda? Sim Então um negócio pra mim Pertanil Que dia que você vai pra escolinha? Três Três? Dia três? Ah, mas hoje é dia três Hoje é dia três Hoje é dia três Hoje é dia quatro Não, amanhã é dia quatro Amanhã é dia quatro Amanhã é dia quatro Deixa Não, não quer Aqui Deixa eu chegar aí Que tal? Eu já subi já Sabe lá no carro do... Do carro não Do qual lugar? Albudi? Vai lá Não! Não! Ele levanta você bem alto Ele levanta você lá no alto Ele levanta você lá no alto Ele levanta você lá no alto É verdade, lá na luz Só você pedindo pra ele É Mais alto do que o Dudu e o Léo Bem altão Bem altão Lá na Lua Pede pra ele Não Você quer que ele faz? Não Não Não? Sim ou não? Não quer? Aprende essa luz Por que você tá chegando perto dele? Não 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 Quer? Quer! Quer, né? Eu falo Me levanta assim Ah, budi Levanta lá em cima Ah, me canta essa música Quer Quer Ah, então vou levantar a celular em cima Quando uns aqui Cadê essa música? Mas você não fica com medo? Não. Contou? Eu não tenho medo. Você não tem medo, você é corajosa? Que sujo! Cadê o meu? Ele vai te levantar lá em cima. Vai logo! Ele vai te levantar lá em cima. Você não falou que você não tem medo? Olha como ele é alto. Vai! Vai, ele vai te levantar lá em cima. Você não falou que você não tem medo? Vai lá. Ele tá pensando que você tá com medo. Olha lá, ele vai levantar o Matheus. Ele vai levantar o Matheus. Então eu vou levantar o Matheus. Faz assim, Matheus. Aí. Bem duro. Olha lá, viu? Tem vergonha? Uai, sabia que essa música é eu que estou cantando? Você falou que é por isso que ele levantou. Ah, não. Então você é medrosa, você tem medo. Então eu vou levantar o Matheus.